Em todos esses anos nessa indústria vital, eu nunca pensei que chegaríamos nesse momento. E eu não tô nem zoando, tipo, apesar do Starkiller nunca ter saído da mente dos fãs, eu sempre achei muito difícil a Disney ou a Lucasfilm tentarem adaptar o Starkiller pro canon, porque ele é muito poderoso, tipo muito mesmo, ao ponto de conseguir derrubar um fucking Star Destroyer usando a força. Mas é, por incrível que pareça, tudo indica que a gente tá realmente caminhando pra uma adaptação canônica desse incrível personagem, que um dia foi conhecido como Starkiller, Galen Marek e agora, possivelmente, Marok. Ou não, né? Bom, você vai entender. Mas antes de qualquer coisa, contexto rápido pra quem não conhece o personagem. Yo! Galen Marek era um poderoso usuário da força que viveu durante a Era do Império Galáctico. Ele nasceu no planeta de Kashyyyk como o único filho do Cavaleiro Jedi, Melly Marek e Quinto Marek, que abandonaram a Ordem Jedi durante as Guerras Clônicas. Após a morte de sua mãe, o pai do jovem Marek foi morto em batalha por Darth Vader, bem na sua frente, e percebendo que o Marek possuía uma grande quantidade de poder, mesmo sendo apenas uma criança, o Darth Vader sequestrou ele, para secretamente treiná-lo nos caminhos Sith, como seu aprendiz, para que futuramente ambos pudessem matar o Imperador e usurpar o seu lugar na galáxia. O trauma físico e psicológico do regime de treinamentos implacáveis de Vader resultou na imersão completa de Marek no lado sombrio da força, ao ponto dele esquecer as suas raízes, suas memórias de infância e sua verdadeira identidade, sendo assim batizado como Starkiller, fazendo referência a seu imenso poder, o Matador de Estrelas, uma arma viva feita para destruir todos os inimigos de Darth Vader. Enfim, a teoria do Marek ser o Starkiller consiste em alguns pontos, sendo o primeiro deles o paralelo entre os nomes dos personagens. O verdadeiro nome do Starkiller é Galen Marek, e segundo o site oficial de Star Wars, o inquisidor misterioso se chama Marek. Então, Marek, 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 Marek. Sério, é praticamente o mesmo nome, com a diferença mínima entre, sei lá, praticamente duas letras. Então, tipo, talvez o nome Marek seja a reimaginação da família Marek no canon. Sendo assim, ficaria tipo Melly Marek, Kento Marek e Galen Marek, que serviria perfeitamente para esconder o plot twist até o momento certo. Ah, Orla, mas isso não prova nada! Realmente, comissário, isso não prova nada? Mas é a partir desse momento que as coisas ficam mais interessantes. A aparência do Starkiller, ou do Galen Marek, é baseado no ator Sam Witwer, que também dubla o personagem. E adivinha só, ele tá listado nos créditos de Ahsoka como vozes adicionais, de um personagem não revelado. E caso vocês não se lembrem, em uma entrevista de 2017, o Sam Witwer disse que o Dave Filoni, o criador de Ahsoka, considerou fazer o Starkiller aparecer em um episódio de Star Wars Rebels, como um inquisidor. George, ele estava escrevendo uma série de live-action, mas eu acho que ele, mesmo que ele contribuiu a Força Unleashed, eu acho que ele considerou um universo alternativo. Eu quero dizer, hoje, quem sabe, se eles usavam o personagem, provavelmente seria alguma outra versão. Porque eu sei que o Dave, por exemplo, estava pensando, por um minuto, que ele poderia ser um inquisidor. Mas isso acabou não acontecendo, porque essa ideia não se encaixava tão bem assim na história da série. Então, eles acabaram desistindo dela. E segundo o site oficial de Star Wars, Marrock é um ex-inquisidor imperial, que após a queda do império, assumiu uma vida de mercenário. Assim como o Balian Skull e a sua aprendiz. O que casaria perfeitamente agora, é praticamente a promessa perfeita do inquisidor que o Sam poderia ser. A oportunidade perfeita. E assim, sejamos honestos, narrativamente falando, se caso o Starkiller realmente fosse o Marrock, isso seria incrivelmente incrível e poeticamente poético. Já que a gente teria um confronto entre o aprendiz secreto do Vader, contra a aprendiz de Anakin Skywalker. Talvez em algum episódio, quando os dois realmente fossem se enfrentar pra valer, a gente tivesse vários flashbacks, tanto do treinamento do Starkiller, quanto do treinamento da Ahsoka, se sobrepondo e mostrando que ambos são praticamente a mesma coisa, só que de lados opostos. E que talvez, se as circunstâncias fossem outras, o Marrock poderia ser o pseudo-jedai, e a Ahsoka, a inquisidora. Sabe, algum paralelo nesse nível seria simplesmente incrível de se ver. Apesar de que agora, mais recentemente, no episódio 3, o Paul Dernell é listado como o estrelando Marrock, aparecendo no topo dos créditos ao lado dos outros atores. O que significa que talvez ele não tava só fazendo acrobacias, mas também interpretando. O que complica um pouco as coisas, mas não significa necessariamente que o Paul é o Marrock. Já que o Paul é, na real, um dublê. Ele foi o dublê do Cobb Vent em The Mandalorian, interpretou o Assassino em Book of Boba Fett, e já trabalhou em Jurassic World, Matrix Resurrection, etc, etc, etc. Então assim, considerando que a gente tem um personagem altamente misterioso, que pode ser tanto o Starkiller, quanto, sei lá, um Ezra Bridger da vida, faz muito sentido ele ser interpretado por um dublê, pelo menos enquanto o personagem é mantido sob uma máscara. E não, o Marrock não é o oitavo irmão. Eu também achei que fosse, era o personagem mais óbvio possível, sem falar que o capacete é literalmente o mesmo. Mas o oitavo irmão é um Terellian Jungle Jumper. É um alienígena muito louco, é só ver as mãos e os pés desse bicho, que são completamente diferentes do Marrock. É impossível ser o mesmo personagem. A não ser que... Esteja acontecendo um maldito reticol! É assim, eu realmente acho meio difícil o Marrock ser o Starkiller, mas eu não acho que seja algo impossível. Tipo, tem tantas evidências, tantas pistas, referências. No episódio 7, nós tivemos a base Starkiller. E o que pra mim é o mais absurdo de todos, no episódio 4 de Endor, nós temos literalmente o capacete do Starkiller, barra traje do Stalker, que você só consegue desbloquear no The Force Unleashed, fazendo o final do lado sombrio. E ela tá ali, montada numa armadura meio mandaloriana, meio imperial, é um tipo de mistura de armadura. Mas o fato é que é literalmente o capacete. Não tem nem como negar, tá ligado? Agora, um pequeno problema que eu vejo com tudo isso, é que o Starkiller, apesar de ser um baita personagem marcante, tanto pra muita gente quanto pra mim, tipo, mano, 0, The Force Unleashed pela primeira vez no meu 360, foi uma das experiências mais surreais em um jogo que eu já tive. Diferente de Fallen Order, onde todo mundo é infinitamente mais poderoso que você, você era infinitamente mais poderoso do que todo mundo. E mesmo assim, o jogo não era chato. Você podia botar a dificuldade no máximo, equilibrando um pouco as coisas. Ou passar muita raiva, né? Depende muito, mas... Era incrível! É isso. Esse jogo era incrível pra época. Hoje em dia ele tá bem datado, tá bem ultrapassado, pra falar a verdade. Mas ainda é bom. É um jogo bom. Mas enfim, voltando pro foco do que eu ia dizer. Hoje em dia eu acho que o Starkiller é um pouco desconhecido pra maioria da fanbase de Star Wars. A gente tá em 2023 e o jogo lançou em 2008. Então muita coisa mudou. Muita gente nova entrou em Star Wars e... Talvez revelar o Starkiller assim na série da Soka não tenha nenhum impacto emocional na maioria das pessoas. Seria um plot twist pra um nicho de pessoas muito específicos, sabe? Se bem que pra você tá assistindo a série da Soka, você já é de um nicho, né? Você assistiu A Guerra dos Clones, assistiu Rebels, assistiu The Mandalorian, então... É, talvez fizesse sentido, mas... Enfim, a gente sabe como funciona a Disney, não é mesmo? Mas enfim, são coisas assim que me fazem parar pra pensar na possibilidade do Marrock não ser o Starkiller, e sim acabar se revelando como um Ezra Bridger do lado sombrio. O que seria um baita problema narrativo, já que ele deveria estar lá nas regiões desconhecidas, vivendo com o Trow, quem sabe criando uma fazenda, não sei. Mas enfim, isso é assunto pra outro vídeo. Ah, Orla, mas e a dublagem do Sam? Exatamente, meu jovem gafanhoto. Ela poderia ter sido feita só pra esconder a voz do verdadeiro ator, e fazer todo mundo pensar, tipo, UOU! Quando é, na verdade, UOU! Ou ele realmente acabou dublando um outro personagem aleatório, já que, tipo, o Sam já fez diversas outras vozes adicionais em vários projetos de Star Wars. Ele já foi o Palpatine, o Darth Maul, uns Stormtroopers, um alienzinho que parece o Greedo, enfim, muita gente. Então, no final das contas, isso não significa muita coisa. Outro pequeno problema que me deixa meio pensativo é o físico do Marrock. Ele parece magro demais pra ser o Starkiller, se for o caso, porque, tipo, o Sam sempre foi meio bufado, sabe? Tanto no jogo, quanto na vida real. Principalmente no segundo jogo, que era bem menos estilizado que o primeiro. E segue um padrão de realismo até que considerável. É claro que eu também não descarto a possibilidade de uns anos pra cá o Sam ter ficado mais magro, já que isso é bem comum entre os atores ficarem mudando o físico de uma hora pra outra. Quem sabe ir pro papel, ou ele simplesmente cansou de malhar. Ah, sei lá, bicho. Eu realmente não duvido de nada. E isso que é complicado de criar teorias. Não tem como ter certeza de tudo. Ainda mais quando você tem tão poucas informações. A gente não sabe praticamente nada sobre o Marrock ainda. E, mesmo assim, o medo ainda é real, tá ligado? Ainda mais vindo da Disney. Enfim, sendo ou não sendo, a gente vai ter que esperar pra ver. De qualquer forma, deixa sua opinião aí nos comentários e vamos debater sobre isso. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e que a força esteja com vocês! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho